Essas novinha é o bicho, essas mina tá maluco Sabe o que ela está fazendo? Sabe o que ela está fazendo? Tandou no cuci com a bunda Para a bunda no alvo Sabe o que ela está fazendo? Tandou no cuci com a bunda Bate com a bunda no chão Essas novinha é o bicho Essas mina tá maluco Sabe o que ela está fazendo? Tandou no cuci com a bunda Para a bunda no alvo Para a bunda no alvo Sabe o que ela está fazendo? Tandou no cuci com a bunda Para a bunda no alvo Sabe o que ela está fazendo? Tandou no cuci com a bunda Essas novinha é o bicho, essas mina tá maluca Sabe o que ela está fazendo? Tandou no cuci com a bunda Para a bunda no alvo Para a bunda no alvo Tandou no alvo Para a bunda no alvo Tandou no alvo Tandou no alvo